Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Eu, 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 pode parar que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os caras com a síndrome de estrela, Lula belusco inveja nos outros Você ganha de volta, mas agora mal joga praga, jude, será que ele tirou a levada, deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, posto era meu amigo lá temporal, posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo tá falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando o tipo de gol, dê-me aqui Desse MC pra acusar-me que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo É, tô no baratena, tipo a pena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito Põe não existe, enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões, é porque eu faço do hip hop Abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões No mar e no mar e no mar entendehur Vamos dar o espois Vamos dar o espois Nossa! Não me chargeu Opa! Como é que faz, mano? Você não vai me ganhar nem se você tiver sorte Eu não tenho um querido diário, seu otário, no meu quarto Eu tenho três da F-Norte Opa! Eu não entendi a confusão, hoje eu tô na estrada de ladrilho A sua fazenda, puff, assim que você ganhou os bilhos Não é milhão, não é bando Cê não entende, cê tá bão quanto Você não entende, mano, o que aconteceu Me ganhando dos dentes, dos onze, porra, cê esqueceu Quando eu te ganhei no rima na praça Me desafiou, tô numa surra Na frente dos seus parça É isso mesmo, mano, cê também é minha referência Quem que é terceiro ano e bandarulho? Jurado, um, dois, três Dois votos pra terceiro round e terceiro round na Eita, nóis! Deixa eu tirar o cara a coroa aqui, mano Rapaz, segura o bem lá Vem, cara a coroa Meu cara Tudo começa É batalha, bate e volta Tá vendo? Tá vendo porque você saiu de casa? Tá vendo? Vem com nós Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Ei, pra trás também Pra trás também Pra trás também, não abafa não Não abafa não Aê, obrigado Vem, DJ Big Vem você, solta É batalha, bate e volta Um atar que outro responde A plateia que é o quê? SONGE! Galha, bate e volta Um atar que outro responde A plateia que é o quê? SONGE! A plateia que é o quê? Que é o quê? Que que acha? Que que é? Que é por quê? Que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tomou uma batalha Ganhei até duas vezes Que eu sei os anos Pão, 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 pão Tá? Mas você não reparou? Que resposta de bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Então, posso falar com isso? Tá muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão é ser otário Pelo que essa mina fazenda Na minha mão Tô cheio de milhão Virei lá de fundiário Ei, pra trás dessas mãos Tô criando o seu terreno Mano, você basta ser aquela Lá de fundiário Viro de seis alas Dono desse cara Sou príncipe da favela Aê, sua rima é velha Você não entende Que que corre nas minhas artérias Você tá ligado Mano, cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá No mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser indio Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende Como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandona Diga nem ensinei pro loka Então me chama de senpai O que é isso? Se você gosta Não tá com a roupa Tá com o interior Não vai isso Descansa Ele falou que eu assisti Batalha no Kuyang Se tem nome de amiguinho Tado rima Você quer ver ter essa pra cima de mim Vem me zoar Porque eu sou genin Naruto virou hokagino Passou na prova Tchunin O que é o meu aqui É só regresso O nacional é pra mim Um velho detalhe Porque porra Eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso Mano Mas sabe que você é muito fraco Mano Você tem um sério pro prato Mesmo você sendo genin Não serve pra sininja Então vai ser vindicado Um aroma mentirato Mas tá tudo bem Você tá puto Aprendi uma coisa História é pra quem tem Então se você é um bosta Não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova Tchunin Você não trouxe kunai Você só trouxe na bag Sua decorada Mas se você pegar essa manga Porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu furo o seu olho E você não vai tirar o Kakashi Eu sou tipo Itachi Ele é o Sasuke Ele quer me matar Eu deixo porque não passa de um idiota Tá me quer ver Decorada lá no Def Não te é Por isso que sua crime Estou venho morta Como isso? Meu irmão agora não me espere Eita pra você Meu futuro tá matando pra caralho Eu tava farando dois velhos Você não entende Porque o bagulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende manga O bagulho é louco Pra mim você é ombro de Neandertal Eu respiro o ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual O alvo É desse jeito de amonto O sentimento transporta Meu pai pro nacional Bate com a cara na porta E tu que eu que digo vai tentar Mas aqui no popo Eu tô pronto pra chutar É desse jeito, tudo pode vir pra cima Mas aqui eu faço, maninha, desculpina É isso que eu chego e vou batir Mas por mim aqui não é MSD Mas a conteúdo alucina E meu amor sempre aqui Forte do que eu sempre represento Me perdoa forte, até o riso Aqui eu tô sempre batendo E sei que eu tô parecendo por dentro E me tendo, a cada dia eu me proviso Por isso que eu pego E aqui até analiso Eu tô prendido, não é gaminhada Porque a cada parte da meu coração me espalha É isso, então aqui eu não vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado e por isso eu tô fluindo Direito de resposta que é vencido do Mão pra cima, geral 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 Que tá hipê, homi Hipê, homi O que eu amo essa furtura Como eu amo essa furtura Que tá hipê, homi Hipê, homi Sabe que eu sei que você não vai ter falha Vai te freg, vai bater bala Porque você tá fluindo Isso é santo louco, agora é quente Sabe que o seu rio seca, hein? Sabe que eu sou navegante Do sétimo mar, é diferente Quem enquanto eu voltei, estava na dor do interior Sabe que eu estava navegando no mapa da minha mente O que eu tenho que confiar Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só se mandou na pique Tipo de barco Aquela porta, eu sou a força Quando eu sou um balão de caminada Quando eu preciso taparrando o tempo O helicóptero, o objetivo Mas não é opcionada Ei, não me mora com ação não Esse não é mal, não é objetivo Eu vou cumprir o som, vivo, eu vou cumprir o tom É por isso que eu tô contigo Mas, você não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei, não é melhor que ninguém quer Sabe que agora é por isso que eu te mato Meu olho é no meu olho e em momento nenhum Hoje, agora eu te mato Aham, aham, tu fada Primeiro round, foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte Se eu bate com a pradeira Então, mas sabe que eu vou cozinhar Traz meu atrapa, sei que hoje ele precisa de bolichar Ou, você vai te dar de um chá Pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não sou nunca tá chato Ei, eu te falto num prato E quando eu sou rato Tiro um e palo é meio a quatro É igual esse e-i, esse e-i, tá bom? Porque o espírito de história é pior que com o puxão Ei, a gente não ganha como puxão Mas, sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu atrito Eu não conto em um ferro Mas eu fio aqui, não é esse o seu grito É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Máscara na cara como UV de vingança Plano, tá planejando o ano Tá sem esperança dando Toma De primeira é tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de ar de ação Tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo tipo skol Uou, para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chame até de Night, já rosto Não põe, não tô subindo Mandando outro flip, no flip Bandando tiro MC tá me viu Tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk Bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize Postilizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira Sempre tem que irize Então, você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com arma no coldre Cê quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar Sem eu ter que fazer a sua A mãe ia chorar Uou Nossa, eu não deixava não Cê deixava feijó? Uou Uou A plateia que é o quê? Sangue A plateia que é o quê? Sangue Uou 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 Alô, velho Vamos fazer de direito Amorão, vamos Agora é o relógio Cê são afirme e vê o quê? Sangue Cê são afirme e vê o quê? Sangue Uou 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 Dudu Seu freestyle até foi legal Cê falando de Nagasaki e de Hiroshima Mas eu não sou estudado dos Unidos, mano Porque eu chego e não tenho desculpa pra chacina, hein? Porque eu tô te mostrando na parada, mano Eu não sou bomba nuclear Eu sou rima, mano, que entra no seu núcleo Na verdade, mano, a verdade agora que eu vou te mostrar Vai no núcleo da terra, vê o quanto é quente, mano E na verdade aí você vai ficar nesse baile Pra você ver o quanto é quente, mano Quente a minha mente E aí se você vai cantar Chega de falar de Ice Mano, cê vai voltar Na verdade, mano Quando a zona fecha De colete 4 Não é bom marcar Pois cê tem colete Mas tá de pistola Pra trocar Que que tem, que que Ah, não sei Quem tá camuflado eu sei Eu nem sei a peita que eu usei Então, não tô de BC Draft Na pista aí então é melhor cê não me ligar Eu me sinto BC Raft Tô no NBA Acertando ponto de 3 de qualquer lugar Tá com o gole do Jordan? Não cap, perdeu Dudu que fez calor Igual o núcleo e o seu Ice derreteu Essa discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não, você falou de calor Falou de chega de falar de Ice E o seu Ice derreteu Cê viu como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que sua corrente perdeu Então, melhor cê não voltar Jovem old school Cê não era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá muito acelerado Com as rimas Esse sentido veio da guerra dos canudos Te dá alegria na base Hoje aqui te frigo Você pode tentar me encarar Mas você não me coloca medo Esse é o mano Dudu MC arrombado Por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar Por isso a rima CH Aqui não há valor Batalha da vila Só David Vila Na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque Você não vai nem me contrariar Atitude de MC fudido Não tem qualidade Vou repudiar Então para de peixe Tipo Neymar e Guns Eu meninos da vila Esse é um desfecho Então me chame Desfaves Dominei a vila Ou posso mudar Eu não sou Chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot E eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou o Sam Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC? Você veio de circo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dourada O poe acaba de chifrar Sim, mano Por isso cê é fraco Nessa batalha Dudu então se acostuma Cê fala que eu falo Nessa porra Na seletiva Eu fiz a zona Batam de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Pessoal Não tem ideia boa Por isso pro pessoal Quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah, que legal Na seletiva O Dudu apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te bate em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra No PBV E também no CDV Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Mostra Sou melhor do estado Tomou uma surra Pelo essa coroa No chão cê ficou frustrado Ooooooo É de eu vou cá ooooo Que a daquilo Ta corrando as mãos Não deixa teu boas patriarca Essa é a diferença da minha Coroa pra você CH Nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Ooooooo Eu sei o problema Só levanta a voz contra o Dudu Quando você tiver um titulo de lenda Olha o velho. O seu boneco é a tinta vermelho, jamais será o boneco Flamengo. Eu te falo, professor, isso aqui você tá um teclino. Banda-se, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o pintor indeclino. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se agarra fazer ótimo no coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Eu sei que esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. Eu sou o César. Eu sou o César. Um jogador que eu sou o reconocimento. Eu sou o Jalen. 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 Agora me matando, tá mostrando um rei improvisada Muita elaborada, mano, percebeu como é que Jay e a Luke, ele me encaixando no peito É que essa batalha é esperada, ela tá mais espelada do que o final de Champions League Pena que você esqueceu que ela já aconteceu e você cortou para o lado Tipo Messi, mas esse campeonato europeu aqui você perdeu Todo mundo se comporta como um samurai, mas você não entendeu nada Me empresta só que a tona que eu tenho uma pedra pra ver por aqui A sua espada tá amolada, não Ela não precisa, só continua, é definitivo, por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo o Brasil, é só morte de verba, Jay e a Luke, acho que vai voltar pra B.A. Aí você não pode te manter por aqui, a Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que o cita passa no vergonha, se ficar mais quesitinha vai tomar papo do doce Ela vai tomar papo do doce, manda te batendo agora mano e cê me diz Na verdade ler Jay e a Luke tá quebrando porque é vindo do Planeta X Mano, essa vida se pega tá levada, mano agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada, e certamente eu vou te ver é você Sem S papo, mano, sabe que agora cê vai funcionar, cê vem do Planeta X O app já tá morto, sabe que o dedo no freestyle é uma tentação Se me chamar no bloco, eu vou chorar igual no pump Se eu fiquei na culpa, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se topa esse sono de calda papo, eu vou ver se passam tal quilos por água Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço, tem freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco, Jay e a Luke vem improvisando Mas tem esse cara que é muito fraco, percebeu que é um molde Te matar, é brincando, mano, eu sou Travis Scott e você parqueou, eu sou Asterolde Eu tô pedindo falar pra tu, mano, eu domino de norte a sul Não sou Deves, não sou Gorda, não sou ninguém Só preciso dizer som do tu, é merecer me dar o peso disso Mano, sabe que eu vou te falar, enquanto você pede referência Aqui uma referência não é você, por isso você nunca vai se tornar Todo mundo precisa de referência, sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Você fala só do tu, eu falo sujeira, só basta isso mesmo, tudo sai correndo Mano, vım, vim, 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 vim... Bom, vim, vim O bebe, já vai devagar Bebe, já não tem vidrio deestre Mano, acho que eu todo tempo estou dominando se piecina de tremo, mano, isso não tem vacina O foda é que você fala que eu sair correndo, sério, acompanhando o ritmo você me adversiva Mano, sou eu muito momento, sabe que nesse momento aqui te faço um talento Porque quando eu era, eu não tenho que ver o sentimento, ele a sua nogetражida, você tá vibrando o poder Então pra te botar no seu lugar, então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem de calada, jogo no meio do nada separado Até parece um deserto, tô de desert eagle Então não marca na esquina, mano, porque o fininho aqui é bem direto Aqui só papo reto, pau 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 Olha aqui se tiro o fone, eu não me retiro Se os meninos tem cabelo, cá tirado desde cedo O pico é crespo, mas o dolo é que é liso Tipo no deserto, mano Percebeu que é pau 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 na sua cara Você é muito fraco, minha bitch é africana e ela veio do Saara Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo a CJR deixa ela molhada Vamo no deserto, mano Vamo agora, você pensa até que não lhe explana É que, pois, moleque é livre Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, DJ, marão Reale o que agora é de batendo O pico está ali, você é muito fraco Você que não sabe se envolver Bicho não, veio do Saara, você não importa Mara, mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda, porque todo o diabo que pega ela Deixa ela ser Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade Porque essa cara tá falando pra caralho Mas ela tá em tensões, na verdade Vamo na verdade Mano agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca, eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no madrinho Tô vendo que eu tô com a minha cama na minha cama na minha cama É a menina de batera Mano tô te matando na barra Desse pinte e trato toda fraca Ela se amarra no magueio, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas na verdade você assusta o mesmo dela Pela puta foto na net e ela se amarra no jucardere É a menina de batera Eu vou subir agora, parece a viagem Que se vai da conta que você fosse para o espírito O santo ela não pega, mas eu não tenho grana nem pra tua passagem Mas não saber quando é que eu te batendo na batalha Aquela que eu vou te dizer Suga a delitada do dinheiro Jay Aluc e ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixa nessa base? Jay Aluc tá te dividindo Eu sou Jay Aluc, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu bolso, eu disse o quanto foi usado Ai! Eu vou subir a minha vida Que é 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 a minha vida Mas eu não me faço com isso Mano, percebeu que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de consolo Que é a minha vida 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 E eu não me faço com essa casa a vida de um abraço